O que eu acredito cada vez mais é que a transformação digital em Portugal tem que ser mais cirúrgica. Não podemos só dizer, ah, tem aqui e-mail marketing, tem aqui bot marketing, tem aqui motherfucker marketing, let's do marketing. Não, como é que vamos realmente ajudar o dia-a-dia daquela pessoa? Porque é isso que as startups e é isso que as plataformas hoje em dia prometem, quando tu vais ver um pitch de uma startup ou quando tu vais ver alguma coisa de uma startup, tu vês que aquela empresa, aquele negócio, aquela plataforma, aquela o que quer que seja, criada para resolver o problema da vida de alguém, não é? Há sempre aquele início em que tu falas sobre aconteceu-me isto assim assado e depois eu tive esta ideia e desenvolvi e agora a minha startup colmata esta minha necessidade, não é? E aí